Assassinato a sangue frio. Jovem de 17 anos é morta por ladrão de tênis em São Paulo. Sem nenhuma razão que o bandido atirou atingindo a cabeça de Gabriela. Deslizamento de terra bata duas pessoas em Petrópolis, na região serrana do Rio. Cidades do litoral paulista acumulam toneladas de lixo nas ruas após paralisação da coleta. Ladrões roubam dinheiro e joias da casa de um cunhado do governador de São Paulo. Michel Temer diz que eventual prisão do ex-presidente Lula traria instabilidade ao país. O governo do Rio retira a contribuição extra de servidores do pacote contra a crise. Para que Obama faz a última viagem ao exterior como presidente dos Estados Unidos. E tenta acalmar a Europa sobre a eleição de Donald Trump. Cratera que se abriu em Avenida no Japão é consertada em uma semana. No feriado, com chuva, visitante inesperado chama a atenção dos turistas em praia da região dos lagos. Disposição para trabalhar e uma boa dose de criatividade. A história da mulher que melhorou a renda como faxineira depois de perder o emprego. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Uma adolescente foi baleada na cabeça e morreu durante uma tentativa de assalto em São Paulo. O criminoso queria roubar o par de tênis do namorado da vítima, que custa quase mil reais. Simone Queiroz. Duas pessoas morreram soterradas em Petrópolis, na região serrana do Rio. Com o risco de novos deslizamentos de terra, a Defesa Civil interditou 15 casas na região. A casa do cunhado do governador de São Paulo foi assaltada nesta madrugada, Flávia Travassos. Um homem foi assassinado durante um assalto no Parque da Redenção, um dos mais conhecidos de Porto Alegre, e os amigos acusam o SAMU de negar atendimento. Hoje à tarde, a polícia prendeu dois suspeitos. Um dentista de 36 anos foi assassinado depois de marcar um encontro pela internet em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Em menos de um mês, esse foi o terceiro crime envolvendo homossexuais na região. A suspeita é de homofobia. Uma explosão em usina da Gerdau deixou três operários mortos e um ferido em Ouro Branco, Minas. Eles trabalhavam na manutenção de uma torre de gás quando houve o acidente. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Três cidades da Baixada Santista, em São Paulo, estão sem coleta de lixo por falta de pagamento. Há seis dias, o serviço não funciona em Cubatão. Já são quase mil toneladas de lixo acumuladas nas ruas. As viagens em ônibus interestaduais e também internacionais vão ficar mais caras a partir do mês que vem. Agora, as empresas poderão cobrar o valor do trajeto todo até o destino final, mesmo que o passageiro desembarque antes. E olha essa, sem conseguir atendimento na rede pública, uma moradora do Distrito Federal resolveu rifar um fusca para pagar o tratamento de um câncer. O feriadão foi de chuva e de frio, principalmente no sudeste do país. E em São Paulo, tempo perfeito para fazer um programa cultural. É, já quem colocou o pé na estrada para curtir a praia, voltou com aquele gostinho de frustração. A programação de muitos brasileiros ontem à noite foi olhar para o céu. É, eles não queriam perder a oportunidade de ver a maior super rua dos últimos 70 anos. O maior avião do mundo vai deixar o Brasil daqui a pouquinho. Veja daqui a pouco. Michel Temer diz que eventual prisão de Lula traria instabilidade ao país. Fará que Obama faz a última viagem ao exterior como presidente dos Estados Unidos. Número de casos de infartos sobe mais de 30% em um ano. Japoneses consertam cratera em apenas uma semana. É o que você vai ver já, já. O governador Luiz Fernando Pesão desistiu de incluir no pacote de medidas emergenciais contra a crise no Rio de Janeiro a contribuição extra dos servidores. O governo recuou depois de sofrer pressão por parte dos trabalhadores. O presidente Michel Temer descartou uma intervenção federal no Rio. Durante a última viagem como presidente dos Estados Unidos, Barack Obama admitiu que ficou surpreso com o resultado das eleições americanas. Na Grécia, Obama tentou acalmar a apreensão da Europa com a vitória de Donald Trump e fez um alerta sobre o crescimento da onda de nacionalismo mundo afora. Os japoneses consertaram em apenas uma semana uma enorme cratera que se abriu numa avenida. Veja em instantes, empresários transformam contêineres velhos em lojas e restaurantes. A preocupação com as contas faz o número de infartos subir. China flexibiliza a lei do filho único e famílias voltam a crescer. Faxineira usa anúncios criativos para conquistar a clitela. Veja já, já. O número de casos de infarto no Hospital do Coração em São Paulo subiu 31% no último ano. O estresse e a crise financeira são fatores que ajudam a explicar esse aumento. A China tem atualmente mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Com a maior população do mundo, há décadas a chamada lei do filho único controlou o crescimento da população. É, mas uma flexibilização dessa medida tem aumentado a família dos chineses. 44% dos bebês que nasceram no país até a metade deste ano já são o segundo filho. Dos navios para as ruas, cada vez mais nas grandes cidades, empresários estão transformando contêineres velhos em lojas e restaurantes. É uma opção charmosa e mais em conta para o bolso. Uma faxineira resolveu inovar e está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Para divulgar o serviço, ela começou a compartilhar montagens em que aparece como personagens de séries e filmes famosos. Em pouco tempo, os cartões de visita dessa faxineira viralizaram na internet. Silito Esteves. Esta e outras reportagens você pode rever no site do SBT. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.